e fala aí galerinha apaixonada desse mundo cripto chegamos a sexta-feira aí galera isso mesmo sexta-feira e hoje de tudo pode acontecer vou falar um pouco sobre a dominância do mercado sobretudo que está acontecendo o volume do mercado está brutal 110 bilhões de dólares só nas últimas 24 horas um trilhão 105 bilhões de valor de mercado para todas as criptomoedas BTC caindo a dominância para 41.6% Ethereum caindo a dominância para 19% Bitcoin que está com a dominância de mercado de valor de mercado perdão de 459 bilhões de dólares volume nas últimas 24 horas 40 bilhões de dólares subindo 4.55% 2.35 na semana 0.47 na última hora pessoal Bitcoin tá um menino aí sem freio muito cuidado aí porque uma hora tem que fazer um pullback o índice de ganância e medo pula para 39 pessoal estamos saindo da zona de medo em já já a gente entra na ganância na extrema ganância vocês sabem como é hora de saltar de uma parte do barco em mostrar para vocês o S&P pessoal que hoje já ontem ele já rompeu a sua linha de tendência de alta tá e continua aí em direção à média de 100 já chegamos à média de 100 rompeu ali o canalzinho de alta tá trabalhando acima do canal de alta testando a média de 100 períodos nós temos aqui a média de 200 períodos para ser testada o bicho vai pegar e vai nesse fim a depender como ele abrir hoje pode balançar o mercado para tudo quanto é lado vou mostrar também que o Bitcoin está chegando na sua zona e de tegola Bitcoin aqui ó testando o seu topo do canal também temos aqui a linha de tendência de baixa temos uma resistência aqui nos 28.500 temos o RSI MACD cruzando para cima né que maravilhoso e o estocástico RSI virado para cima no semanal me parece que o dia de hoje também vai ser comprador o que não quer dizer que eu tenho a certeza quanto a é isso o estocástico RSI MACD e RSI estão virados para cima no gráfico diário tá MACD vindo testar esse topo aqui seria o terceiro toque né se romper ele tem a média de 100 aqui nos 27.400 nós temos uma resistência nos 28.500 e a gente tem nossa linha de tendência de baixa tudo nessa mesma região região muito difícil para trabalhar e o Bitcoin tá pessoal muita vai ter muita resistência aqui muita força compradora aqui ó se você analisar aqui tá com muita força compradora para tentar o rompimento mais aqui ó entra muita força vendedora nessas regiões aqui se você colocar aqui no indicador tá de volume vocês vão vocês vão ver que o volume vem aumentando cada vez mais pessoal o volume tá aumentando ficando comprador nos últimos três dias o volume foi comprador o volume de hoje já está em 54k vamos ver se ele vem bater aqui esses 240k o dia começou ontem às 9 horas tem pouco tempo ainda tem muito tempo esse volume aqui aumentar tá mas veja que o volume comprador vem aumentando tem que bater uma base aí maior esse volume tem que vim testar esses patamares aqui de cima para poder ter mais volume comprador mais rompimentos fora isso pessoal fica muito complexo aí o volume tá muito apertado aí nos gráficos eu acho que eu acho que o Bitcoin está chegando em pontos de extrema venda e ficaria muito mais difícil do operador trabalhar nessas regiões ao cara que é comprador aqui perto da média de 100 perto da linha de tendência de baixa fica complexo demais para o cara trabalhar eu teria cuidado mesmo que é sempre caindo subindo perdão é nós vamos passar o final de semana com ele fechado e só abre as dez e meia da manhã da segunda-feira eu ficaria muito atento com muito muita cautela quanto as minhas compras tá essa foi minha análise do Bitcoin se você gostou Aproveita deixa seu like inscreva-se no canal compartilhe esse vídeo e lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda fui galerinha aquele abraço para vocês e aí e aí e aí e aí